Oi galera, até aqui só no ponto de plantar. Joguei veneno um dia desse aqui para matar o o resto de máscara que tinha em cima. Vamos aqui dar uma volta na mata ali e curar para baixo. O que é que tem? Já está formando para chover, mas está difícil. Quero chover de novo. Chuva aqui está bom esses dias. Os cachorros estão ali atrás dos pré-á. Pré-á aqui tem um monte, só que estão brabos. Aqui já está roguendo veneno. Vamos plantar mil e arroz aqui. A mata aqui está fechada para andar. Tem que andar. Vamos recuar o cachorro. Um pequeno pedaço. Mais tarde volto com o vídeo. E vai cair água agora. Chuvou direto. Que bom. Os cachorros estão para colar assim. Minuto colar. Cair água. Cair água. Arrambu para alicantar. Arrambu é difícil. Dá uma volta para cá. Não dá, né? Aqui está difícil. Quem sabe veio alguma coisa aí na frente. Acabou de voar na boda com os cachorros. Um monte de pedra aqui. Pedraza danada. Peço. Os cachorros estão parejando aí, Rubi. Quer andar colar. Descer para colar agora. Um monte de filmagem boa aí. Movimento. O que é isso? O que é esse cachorro? Passou um fogo aqui devagarzinho, mas apagou o fogo. Aqui gostava de ter pedra, agora o bicho sumiu foi tudo. Pedra, tatu. Aqui tinha um cachorro mais acabado, matado tudo. Vamos ver mais na frente aí. Vamos ver aí galera, mais tarde nós continuamos. Cheguei aqui e acabou de correr um bicho acolado. Não sei o que ele acha. Os cachorros vão descendo. Mas é um DC dona doida. Olha. A mata zona aí. Olha que alto galera. Pelo menos uns 300 metros de altura. Olha aquele morrozão ali. Morro ali que é alto, que é alto pra porra. Já subi ali uma vez mais roscada. Mas não subo mais não. Enquanto com o morro ali. Esse morrozão vai colar assim de volta. Quando andemos aqui um bocado de vez. O catitu aqui não tem não. É difícil ver catitu. Tem muita... É onça. Acho que tem umas onças aqui. Os cabalos vieram caçar aqui e viram aí. Escutaram os turros dela e ficaram com medo. Aqui sem uma matazinha entrando ali ó. Bela no morro. E é bom essa mata. Tem uma colacinha. Desce lá pra baixo. Mata dos buritinhos. Tem mais cobra. O mato ali é bruto. Os cachorros ali. Tá nem de ver. Já tão pequeno que tá nem de ver. Mas... Tá ali andando. Tá pequenininho. Tá bem vindo. Bora! Bora! Bem vindo ali. Outro dia eu vou descer ali pra baixo ali. Vindo que mais... Que é mais difícil andar aqui gente. Já tem um lá embaixo. Tá complicado galera daqui ó. Quase não tem nada aqui. Um baixãozão bruto. Que só presta pra espera de noite. Não tem ninguém pra vir mais eu de noite aqui. Não tem nada aqui ó. Não tem nada aqui ó. Não tem nada aqui ó.